E aí, queridos! Rainbow Six! Tô com o Drizzy e com o Pedrinho aqui na cal Tô trocando ideia e jogando Poxa, você não me chamou, mano? Você falou que agora você... Não, beleza. Agora eu jogo sozinho também Só joga ranked, porque só eu jogo casual É lógico Eu vou perder meu diamante Tem que manter o diamante, né? Tem que... É, eu não quero brincar com o diamante, não Morro a trampa pra conseguir essa porra aqui É foda que daí eu vou jogar casual Aí no casual só tem mongo, né? Aí depois quando eu volto pro meu ranking Do diamante lá, eu volto um idiota também Porque tipo, você joga no nível das pessoas Contra quem você tá jogando, né? Você aprende a jogar igual elas Tem que ter energia, viu? Lógico Foda que eu peguei diamante nas três contas, mano Tem que comprar mais uma pra poder jogar contigo Não, eu tenho... Caralho Jogou na cara assim, tipo, porra Foi, 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 foi Hoje a gente pegou o diamante A gente ganhou todas as partidas de duo FPP Que a gente jogou no Battlegrounds Ô, a gente tinha que ver, ô Pedro A gente caiu todas na escola E todos que a gente ganhou na escola a gente ganhou, mano Caralho, foda E o do TheSins? Quanto pra ele do TheSins? O TheSins ficou milionário sem código Sem código Sem código, mano E do LoL, você vai falar do TheSins ou não? Ah não, é o TheSins, o Pedro nem vejou O Pedro nem vejou, eu tô falando do TheSins Não, não, você tem que me falar do TheSins, porra do LoL Porra do TheSins, fiz 17 barra 0 de TheSins no LoL Caralho, hein, mano Tô com invejinha básica aqui Eu não sei nem o nome do bagulho Mas ele acaba parado do laxido, trependo na frente do cara E dá um chutão no estômago dele, jogando no meio da galera Pra estuprarem Fiz isso, pegou 3 caras de uma vez, mano, nem sabia que tinha como Fiz isso porque você não sabe o que eu fiz no cookie clicker Ah, não sei Não, entrou numa casa lá que não tem nem como ler mais, mano Tá ligado a calculadora quando você digita uma peça de erro Meus cookies são só erro, mano Fiz isso, eu vou roubar ele Carregando Caralho, moleque, testei tudo o que eu tinha na porta de um cara aqui Eu vi um alvo de Vezu, velho Cerro Festa 1 aliado Caralho, pegou uma partidinha aqui, tá com Caralho Só os bronze Caralho, só a galera que joga comigo Caralho 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 Eu tive 60 barra zero, porque eu tive 75 barra 2, mano. É que eu morri essas duas, porque... Essas duas que eu morri, eu pulei no meio de quatro caras com uma granada na mão. É, eu só não morri porque tinha um médico do meu lado. Foi bom, foi bom mesmo. Um dia de muita sorte. Diria eu que, olha... Puta, Adilis, sabe quem a gente iria ter jogado também? Clash Royale, velho. Ai, caralho, aproveitar, né? Não é sempre que tem um dia desses. Mas se até eu ganhei no Poker hoje, eu ganhei um dia. É, eu. Parabéns. É verdade. Puta, mano, hoje o Diriz teve uma vitória na vida. Qual foi? Você teve mesmo, você teve mesmo. Eu vou te falar, você vai ficar felizão. Tu comprou um tênis pelo Paypal, velho. Comprei um tênis pelo Paypal. Caralho, isso foi muita vitória, mano. Mas você quer saber o ápice, que nem hoje a gente conseguiria vencer? O que? No overwatch, mano. No overwatch não dá. Eu acho que nem hoje, eu acho que nem hoje ia dar pra dar boa no overwatch. Infelizmente. Pior que, aparentemente, saiu o modo... Saiu o modo... Saiu o TDM, mas só no PTR. Ah. E aí eu vi uma galera dando muito rage, velho. Nossa, uma galera dando muito rage. É, o Funk falou que é divertido. É, eu fiquei mal curioso, mano. Porra, eu acho que o jogo tem a maior postura maneira pra rolar um TDM, velho. Falar que até reacendeu aquela chaminha do overwatch, sabe aquela do... Aquela que tá apagada há muito tempo. Puta, essa mesmo, mano. Cara, o meu primeiro time acabou de ser estompado por um filter. Estompado? Os inimigos estão protegendo o container. É a hora de ir pra cima. Ah, deitei dois com a porra da pessoa da... Meu Deus. A gente vai perder porque o cara vai dominar ou eu perdi. Ah, meu Deus do céu. Mas hoje o dia tá realmente muito bom mesmo, pessoal. Só queria falar que tudo que foi dito antes é mentira. O dia tá bem assim. Justamente do jeito que tá agora. É, vocês tão vendo a sorte que eu tô tendo no Rainbow Six. A sorte que eu tô tendo no Rainbow Six, velho. Ela tá representando esse meu dia de hoje. Caralho, mas isso que eu não mostrei ainda... Odrisa, aquela foto que eu te mandei no WhatsApp lá. Ah, tá aqui lá ainda. Porque o microfone só tá de pé, filho. Por causa da... Nossa, mano. Na moral. Eu não vou mostrar, não. Se a gente pegar 12 mil likes, eu mostro. Eu posto no meu Instagram. Como começou o meu dia de gravações hoje. Você não duvido, você não pode passar, não. Será que dá merda no Instagram? Você tá na mãe dessa gambiarra. Eu espero que não bata. Porque se bater, você vai fudir. Aí se bater, alguém me quiser no Twitter lá, tá? Por favor. Se bater, vai rolar umas dias de rap aí. Oh, manda aquela piadinha. Manda aquela piadinha pro Pedro lá. Vê se ele que a Loseira entende. Ô, Pé, você me entende ou não? Não, eu te entendo. Se ele não vai acreditar naquilo que ele tá vendo. Eu quero ver se você me entende ou não. Não acredito. Se você me entender, eu pego uma guitarra ali. Eu pego uma guitarra e te mostro. Eu vou te ensinar com uma música. Se você não entender. Vai, manda aí, manda aí. Manda aí. Vai, Pedrinho. A molecada tá toda curiosa. Depois vamos ver. Se o Pedro não tem ideia, eu consigo me encerrar. O Driss tem uma dica, viu? Caso você tenha muita dificuldade. Eu tenho uma dica. Eu pego minha guitarra aqui. Oh, tô vendo o vídeo aqui dos malucos que fizeram uma partida de Battleground na Airsoft, mano. Como assim? Eles começaram no lugar. Todo mundo no meio, com o Social Younger Games. Correu pro lado. Em dupla. Depois começaram a ser matado e sobrou um. Sem nada na mão. Tipo, espalharam as armas pelo malacuco. Eu não entendi. É, é, é o oficial aí. Não é, é o Pedro. É, será o mais do você, mano? Manda, camarada! Até o que nem jogou ao direito, só cheguei no Grandmaster lá. Vem pra cá, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Defenda o container biológico. Suspender a proteção do container. Ah, mano. Não é possível, velho. Meu Deus do céu, mano. Tenta, Pedrinho. Seus fortes. Eu tô tentando, mano. Tô olhando pra uma... Concentra, Concentra, Concentra. Tentei bem em inglês, tentei bem em português. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu não tô acreditando no que eu tô velho, mano. Meu Deus. Meu Deus. Não pode ser, mano. Caralho, eu não acredito nisso. Não, vocês não estão entendendo. Moleque, eu cheguei, acho que eu matei dois ou três ali. Matei dois. Matei dois e deitei um. Aí dois caras do meu time caíram. Eu fui lá, levantei os dois. Aí ficou cinco contra dois malucos, tá ligado? Morreu todo mundo. Sobrou um do meu time e esse maluco sozinho conseguiu ganhar. Caralho, velho. Nunca mais vai rolar uma dessa. Deu boa, então? É, eu acho que a minha sorte tá virando, Atrizzy. Acho que com o nascer do sol, o sol já tá raiando aqui. Tá, tá raiando não. Com o nascer do sol, a minha sorte está se transformando. E o Pedro ainda tá tentando entender o meme de LOL, hein? O Pedro ainda entendeu o meme de LOL, tá? Não entendi. Então vai, dá aquela dica, Pedro. Aquela dica, Atrizzy. Você tem namorada, Pedro? Eu não. Então. Então vai, essa dica é boa, essa dica é boa. Então. Você faz muito isso aí. É uma charada, né? É uma charada. Eu consegui escutar daqui a lampadazinha acendendo. É, foi bem isso mesmo. Olha aí. Realmente, pessoal, eu tenho pensado. Realmente, faço muito. Repondo o carregador. Vou mandar pro céu, eu vou mandar o enigma pro céu. O enigma do LOL. Queridos, ó. Como esse video aqui eu não tô gravando ele pra postar logo hoje. Então não vai dar tempo. Então faz o seguinte, ó. Quando esse video tiver... Tá vendo esse video na sua casa? Manda pro Drizzy aí. Ele vai, ele vai postar o, 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 no Twitter, marcando o Cellbit, o enigma do LoL, ele vai virar. Vai ter quem me seguir, se eu não tiver me seguindo, vai tomar bloc. É, vai lá, segue no Twitter. É, se vier me pedir essa porra aí, não tiver me seguindo, vai ser bloqueado, não vai nem ver enigma, nem. E não pode estar seguindo o Pedro, se tiver seguindo o Pedro, também ele toma bloc. E tem que twittar pra mim, marcando o Leandro Rassum. Não, não, vou me deterrar olhando o Rassum aí de novo. Os inimigos estão protegendo o container, é hora de ir pra cima. Ah, não deu, velho, não, é, hoje, hoje, meu Deus do céu. Ah, pessoal, bom, esse vídeo é um retrato da minha vida, recentemente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se sim, um beijo e tchau. Deixa o like, hein, galera, foi muito legal mesmo. Por favor, salve a minha vida. Tchau. Tchau. Tchau.